Música Põe na mesa a toalha, a damascada Traz as rosas mais frescas do jardim Deita ao vinho no copo, corta o pão Com a faca de prata e de marfim Deita ao vinho no copo, corta o pão Com a faca de prata e de marfim Alguém vem sentar-se à tua mesa Alguém a quem não vês, mas que presentes Cruza as mãos no regaço, não perguntes Nas perguntas que fazes, é que mentes Cruza as mãos no regaço, não perguntes Nas perguntas que fazes, é que mentes Prova depois o vinho como pão Rasga a palma da mão no calagudo Leva as rosas à fronte, cobre os olhos Cumpriste o ritual e sabes tudo Leva as rosas à fronte, cobre os olhos Cumpriste o ritual e sabes tudo Aplausos Aplausos Aplausos